E confira agora como fica o tempo no Brasil nesta quinta-feira. Pablo Valle. Boa noite. As nuvens carregadas que estão sobre o Brasil continuam dispensando muita água em pouco tempo. Em São Luís, capital do Maranhão, em apenas seis horas, foram mais de 40 milímetros. Municípios da Zona da Mata e Norte Mineiro, além de todo o Espírito Santo, tiveram mais de 70 milímetros em 24 horas. O pior é que o clima continua o mesmo. Sobre o Norte e o Nordeste, ventos dos hemisférios Norte e Sul se encontram, gerando aquela ventania forte e espalhando então a umidade sobre a costa do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Ainda tem aquela umidade da Amazônia sendo levada para o Sudeste, veja só. E ela encontra nesse caminho esse sistema de baixa pressão, que são as nuvens carregadas sobre Mato Grosso e Goiás, além daquela insistente em frente à costa Capixaba. Aliás, Espírito Santo e Minas Gerais permanecem em alerta. A defesa civil está de olho em possíveis alagamentos e deslizamentos de terra, porque o solo já está encharcado. Veja só então, nesse mapa inclusive aqui, os níveis. Espírito Santo, 55 milímetros. Minas Gerais, 60 milímetros. Aqui mais ao centro, inclusive, olha só, 65 milímetros. Mato Grosso está com 90, é bastante água no solo. Além disso, nessa quinta-feira, chove em grande parte do país, com destaque para o centro-oeste, inclusive, que acabei de citar aqui, o Mato Grosso. Olha só, essa faixa escura, que também sobe o nordeste e vem então até o Espírito Santo. E você, gaúcho, atenção, porque tem novidade. Depois de um mês, chuva prevista para o Rio Grande do Sul. Aquela massa de ar seco avança. Vai estar agora sobre Santa Catarina, Paraná, o sul do Mato Grosso do Sul e também boa parte de São Paulo. O sol deve reinar somente sobre o litoral nordestino, naquela faixa lá. E se chover um pouco, é entre Maceió e Natal. Mas a chuva, que pode cair no Rio Grande do Sul, não vai aliviar o calor. Aliás, durante os próximos dias, o interior pode bater recordes de temperatura. Olha só, 41 graus no interior do estado. Já a capital gaúcha deve ficar assim, então, nos próximos dias. Nessa quinta-feira, com máxima de 37. Já na sexta, 38. Sábado e domingo, baixa um pouco. Veja só lá, 31 graus, inclusive, sem trovoada, apenas chuva. Essas são as informações do Tempo para você. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.